Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma Padoca Digital e hoje eu tenho aqui a presença do Luiz Salles. Pessoal, vou fazer uma breve apresentação do Luiz, apesar de que ele tem um currículo bem extenso, mas o Luiz é engenheiro eletrônico, ele tem pós-graduação na área de inovação, finanças, mercado internacional, internacional, trabalhou em vários projetos, como gestão de projetos na área de marketing, operações, é um cara que trabalhou por anos e trabalha ainda no mercado latino-americano também, muito forte, atuação muito forte, participou de várias startups no Brasil, trabalhou para importantes players no mercado como Motorola, Siemens, Targos, SanDisk, entre outros. Então, é um prazer estar recebendo o Luiz aqui, que é um executivo que tem uma carreira enorme aí, e uma experiência enorme, principalmente numa visão macro, né Luiz? Ou seja, numa visão de operação geral. É tanto na parte de logística, de negócios, na parte de finanças. Então, hoje, o nosso tema vai ser a respeito de como inovar em vendas em épocas desafiadoras. É isso, né Luiz? É isso aí. Tá contigo. É isso aí. Obrigado pela apresentação, Tiago, ter acompanhado aí o seu canal. Adorei o nome, Patoca Digital. É uma pena que eu não estou com o meu café aqui, o meu pingado, o meu pão de um chapa para poder acompanhar aqui esse papo, mas vamos lá. E, assim, o tema que a gente está abordando aqui, inovação, principalmente inovação em vendas, é um tema que é apaixonante. Não só para mim, mas para todo mundo que se envolve nele. Atualmente, principalmente por conta da pandemia, muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, tiveram que realizar sua transformação digital a fórceps, né? Então, ou elas se reinventavam e transformavam, aderiam a novas tecnologias, ou elas morriam. E eu tenho acompanhado muitos cases desses. Muitas empresas que decidiram ser enterradas porque não quiseram inovar, não quiseram adotar tecnologias, não quiseram pensar de maneira diferente. E várias outras que se destacaram. Empresas pequenas que estão nadando de braçada nesse novo mundo. E, Luiz, o que você vê em relação a essa questão de inovação? Você fala a inovação no sentido tecnológico ou na maneira de inovar no sentido do trato com o teu cliente, de entender o perfil dele, de ir para metodologias ágeis, de usar metodologias ágeis? Qual que é a mudança de mindset, de cultura organizacional? Qual que é a tua visão em relação a inovação do ponto de vista do quê? Só tecnológico ou comportamental também? Na realidade, a inovação, ela tem um pano de fundo tecnológico muito forte. Obviamente, as coisas que nós fazíamos no passado, enquanto organizações, enquanto empresas, tiveram que ser reinventadas porque a tecnologia que chegou, ela está revolucionando tudo. Então, invariavelmente, quando se fala de inovação, tem alguma componente de cunho tecnológico por trás. Mas eu tenho um caso que aconteceu essa semana de uma inovação que não tem nada a ver com tecnologia. um cara que é mineiro, do interior lá da serra, não lembro o nome da serra agora, mas onde vende laquejo, todas aquelas mineiristas, aquelas delícias de Minas, que numa necessidade, quando ele entendeu que esse mercado começou a se encurtar e ele já não tinha mais como atingir o cliente final, ele começou a usar da comunicação boca a boca com degustação para ele trazer produtos direto lá da roça, direto do fornecedor, aqui para São Paulo, para fazer degustação de porta a porta. Então, com isso, ele está quintuplicando as vendas dele, porque antes ele tinha uma venda muito pontual, um segmento bastante restrito, e agora, por conta do boca a boca, por conta de todas as pessoas que estão conhecendo o trabalho dele, ele traz produtos e mais produtos dentro da carreta dele para vender por aqui. Então, é uma inovação que não tem nada a ver com tecnologia, mas é uma mudança de mindset, uma mudança de entendimento de onde está o consumidor. Então, a pandemia, a maneira como nós estamos vendo aí as pessoas em isolamento social, mostra uma nova cultura de consumo. Quem entende que essa cultura foi alterada, tem toda a chance de ganhar. Serra da Canastra, lembrei agora. Serra da Canastra, é. Agora, Luiz, você vê, a gente percebe muita impedância, talvez, nas empresas em mudar. Parece que fica numa zona de conforto e fica com aquela resistência em avançar. Qual que é a tua... o que você diria aí como consultor executivo e tudo mais? Qual que seria o ponto, ou seja, qual é o ponto de inflexão para essa virada? Você acha que começaria essa transformação onde, como? A gente está falando principalmente aqui de pequenas e médias empresas, tá? Grandes empresas, você tem uma dinâmica completamente diferente e as motivações das grandes empresas são completamente diferentes das pequenas e médias. No caso específico de pequenas e médias, é a cabeça do dono que tem que mudar, né? E o que a gente mais vê, que são as empresas que decidem ser grandes, ter sucesso, são aquelas onde o dono comprou a ideia da transformação. Eu tenho muito contato com empresas familiares e você vê aí uma segunda, uma terceira geração forçando o dono da empresa a fazer essa transformação. E quando isso acontece, por bem ou por mal, o sucesso inevitavelmente vem. Você vê novos resultados. Puxa, interessante o que você comentou, porque faz todo sentido. Cabeça, né? Volta com a questão, porque você tem o teu business que está rodando, seja vendendo produto, serviço ou ambos, mas o grande ponto é partir para o novo e aceitar o novo, né? Exato. Esse é o grande ponto. Exato. É, todo mundo tem medo do desconhecido, né? Todo mundo. A palavra inovação vem de novo, né? Então, quer dizer, inovação é você fazer alguma coisa nova. E empresas tradicionais têm muito medo do novo. Então, pessoas fizeram 40, 50 anos a mesma coisa, principalmente quando você fala em indústria, onde 40, 50 anos eles fazem o mesmo produto e ele sempre deu certo, para que eu vou inovar? Até que vem alguém e engole ele. Exato. A gente vê muito varejo, principalmente varejo pequeno, restaurantes, comércios em geral, que fecham as portas porque simplesmente não quiseram enxergar uma nova realidade. Essa semana só eu fiquei sabendo de dois restaurantes, pessoas próximas a mim que fecharam porque não quiseram inovar. Olha só que interessante. E o que eu tenho visto, por exemplo, principalmente nessa área de alimentação, é como os restaurantes, os bares, eles inovaram nessa questão da entrega, né? De fazer o delivery ou o takeaway, né? Você vai lá, pega e sai. Exato. E aí abrir o canal de WhatsApp, ou seja, as pessoas rapidamente acelerar. Uma coisa interessante, Luiz, compartilhando aqui, as pessoas, eu fiquei impressionado agora com o Dia das Mães, né? Fui comprar um presente para minha esposa, e aí eu falei, poxa, onde que eu vou comprar? Se o shopping está fechado, daqui a pouco você entra no site do shopping, está lá, compra online, pegue no estacionamento. Os caras foram muito rápidos para mudar o site, para mudar essa estrutura dessa relação comercial. Eu fiquei impressionado com a velocidade. Já botaram a equipe de desenvolvimento para mexer no site do shopping, já contactaram as empresas que estavam abertas a fazer essa inovação, e os caras venderam por Instagram. Então, por exemplo, até eu vou falar a marca aqui, a Arezzo, né? Eu falei, pô, vou comprar um negócio da Arezzo. Entrei em contato com a Arezzo. Sim, moda vende muito, moda vende muito no Instagram. E eles vendendo, e aí o que eles fizeram? Bateram foto de um monte de produto, você fala, pô, eu quero a foto número 35. Você tem o número 35, da foto 35? Tenho. Ah, você quer, ok, reservado, você passa o cartão, a venda foi concluída. Exato. A venda foi concluída. Agora, o que é interessante, pegando um gancho sobre o teu exemplo, o shopping disponibilizou isso, mas não são todas as empresas que toparam a J&R. Exatamente, é isso aí. Porque tem gente que fala, cara, não, eu comprei um ponto comercial dentro do shopping, eu vou esperar o shopping abrir as portas, porque se eu embarcar nessa, de repente o shopping vai começar a me cobrar os meus aluguéis, vai começar a fazer a minha cobrança regularmente, e eu não tenho grana porque pode ser que esse projeto dê errado. Então, tem muita gente que avessa a inovação, a novas coisas. Citando um exemplo de restaurante, eu falei aí de dois que deram errado, tem um exemplo que deu certo recentemente, uma prima minha que tem um restaurante em Santos, que é super tradicional em servir buffet dentro do restaurante. Quando veio a pandemia, ela entrou em desespero. Então, a comida super saborosa, aquela comida caseira mesmo, mas ela sempre serviu ali. Então, o grande apelo que o restaurante tinha era o visual, era o aroma, então se eu entrava ali, você queria comer, porque, cara, tudo é lindo. Como é que você vai conseguir transmitir isso para o teu cliente que não vai estar lá? Certo. E no primeiro momento eu falei para ela, fazer marmita e mandar via motoboy, é o que todos os restaurantes estão fazendo, mas o teu produto é diferenciado. Então, se você consegue vender a ideia do diferenciado, você monta marmitas onde o teu cliente consegue te ligar via WhatsApp e vídeo, você mostra para ele ali. Olha que legal. Ele escolhe o que ele quer. Olha que bacana. E ela vira a câmera ali, ela vira a câmera e vai servindo. Exato. Exato. Cara, você gosta de rabada? Está aqui a rabada que a gente fez hoje. Puta, gostei daquele pedaço. Pega o pedaço e coloca na marmita. E, em vez de você usar o motoboy tradicional, principalmente porque em Santos é uma cidade onde a gente tem muito idoso, e aí você corre o risco de passar uma doença com idoso, com risco de segurança com idoso, eu falei, faz o takeaway, faz o drive-thru. Ela, pô, mas será que vai dar certo? Cara, bombou, saiu até no jornal local essa ideia que ela implementou lá. Aí, passado mais um tempo, eu peguei e falei para ela, você está tendo uma aceitação bem legal do teu restaurante, está tendo uma visibilidade incrível. Por que você não começa a pedir para os teus clientes colocarem o teu prato, que sempre foi uma coisa super visual, tirar fotos dentro da casa dele, do jeito que eles estão comendo, e mandar para você. E aí você marca o teu restaurante ali na foto, porque você consegue vender mais por indicação. E a próxima pedida desse cliente, você dá um brigadeiro de cortesia. Cara, ela começou a fazer isso, bombou de novo. Então, assim, porque vários clientes que não conheciam o restaurante dela e não iam porque estavam longe, começaram a fazer pedidos com ela, simplesmente pela massificação da mensagem. Então, a inovação é isso, você encarar que existem novas plataformas, existem novas tecnologias, mas não necessariamente está envolvida com tecnologia. E eu acho que uma coisa interessante também que você comentou, Luiz, a gente até batendo um papo aí antes, o que falta também, e eu vejo assim, para você poder inovar, você tem que conhecer o que outros estão fazendo. Então, ser uma esponja de absorção de conhecimento, de informação, e o que eu vejo é o seguinte, tem muita gente reativa a aprender, a estudar. Exato. Então, a capacitação é um processo importante nesse processo de inovação. Porque na hora que eu estou lendo um livro, na hora que eu estou vendo um case, que nem você está compartilhando cases, a pessoa que está parada lá e que está nos assistindo pode falar, pô, então eu vou implementar isso aqui. Tem um amigo meu que ele é, ele trabalha numa concessionária da BMW. E aí, a gente estava conversando, puta, como que eu posso inovar aqui e tal? Eu falei assim, você está conversando com o teu cliente? Você está mandando as fotos? Aí, o que ele começou a fazer? Começou a filmar os carros e falar, esse aqui tem um motor V, não sei o que, até eu não entendo o nome de carro, né? Mas ele começou, o que? Explicar o carro, isso aqui tem uma autonomia, não sei o que. Ou seja, ele está mantendo o contato com aquele cliente e depois que sair da pandemia, esse cara vai bater na porta e vai procurar ele como vendedor. Exatamente. Exatamente. Porque ele criou uma relação ele criou uma relação de confiança com o cliente dele. Exatamente. Porque ele sabe que talvez agora o cara está querendo fazer mais caixa, não vai gastar, mas está nos planos dele comprar aquela BMW. Talvez agora não há momento, mas ele vai abandonar o cara, ele vai mantendo aquilo lá. O importante é você entender o processo de venda. Quer dizer, o cara que compra uma BMW, ele tem que ter uma paixão e aquela chama da paixão não pode apagar. Então, o vendedor que entende isso vai continuar deixando essa paixão acesa e vai fazer com que esse desejo só cresça. Então, a primeira coisa que o cara vai fazer quando sair de casa é passar na loja e comprar o carro, fazer um test drive, entendeu? E muito interessante, Luiz, que até recentemente eu fiz aquele papo com o Eduardo Stefano, e ele comentou do hunter versus farmer. E eu acho que cai que nem uma luva, porque o farmer é aquele cara que vai cultivando a venda. Exato. E o hunter é aquele cara que quer fazer aquela venda mais curta, aquela venda de explosão, mas que não fideliza. E são perfis diferentes. São perfis diferentes. Dependendo da empresa que você está trabalhando, você precisa ter os dois. Você precisa ter o vendedor do hunter e você precisa ter o farmer. O farmer também. Muito boa essa conversa que você teve com o Stefano, que é meu padrinho profissional, foi ele que alavancou minha carreira. Bacana. Então, curti bastante o papo de vocês aí. E aí, voltando no tema da inovação, do pequenos e médios, também é uma questão de tendência. Muitas pessoas não entendem, não conseguem enxergar que a tendência do mercado está mudando. A pandemia fez com que as pessoas enxergassem uma nova realidade. As pessoas vão sair de casa, estão consumindo cada vez mais. Então, se você pensar, um dos restaurantes que a minha amiga fechou é um restaurante japonês. Poxa, um restaurante japonês existe de monte, existem preços mais variados, qualidades mais variadas. E aí, a preocupação é, mas eu não sei o que vai acontecer quando acabar essa pandemia. Cara, é fato que não vai acontecer a mesma coisa do que acontecia antes. as pessoas vão ter adquirido o hábito de comer em casa. As pessoas vão ter adquirido o hábito de cozinhar em casa. Então, você sair para ir em um restaurante, você tem que ter uma experiência. Então, não é só a comida, não é só o visual da comida, é você estar com uma experiência completa, é como é que você é recebido na chegada até o momento que você paga a sua conta. Então, a tecnologia, a inovação entra, inclusive, no pagamento. Fantástico. Não, fantástico o que você falou. eu acho assim, Luiz, para quem está nos ouvindo aqui, e até para mim, a gente leva a reflexão de que o recado que fica é a gente precisa entender a nova psicologia de consumo. Exato. O ponto que você falou foi crucial. E eu vou te dar um dado super interessante. No começo desse ano, eu fui para Las Vegas participar da CES, que é a Consumer Electronic Show, que é a vitrine onde se fala sobre todas as tendências que vão acontecer na indústria de consumo eletrônico. nessa feira, praticamente tudo que eu vi estava voltado à vida na sua casa. IoT, né? O mundo todo, o mundo todo está se voltando à vida em casa. Em casulando, né? E não é por causa da pandemia. A pandemia, ela só veio acelerar muito o processo. Mas a vida em casa, ela é conveniente para todo mundo. Para governos, porque você melhora o controle das pessoas, para a mobilidade urbana, para a saúde, porque você consegue... Segurança pública, para a saúde, porque você consegue atender bairros, vizinhanças, você conhece o perfil das pessoas, inclusive para a distribuição de água, luz e esgoto, bem essenciais, porque cada vez mais vai ficar caro você colocar água limpa e esgoto no mundo inteiro. Então, se pensa no Brasil, um lugar gigantesco. Então, as megacidades que acontecem muito frequência na China, elas são tendências para acontecer em todos os lugares do mundo. E aí, quando você fala de megacidades, as casas passam a ser o quartel general das famílias. Então, essa história de home office que com a pandemia foi acelerada, ela já era uma tendência. Isso tudo está sendo mostrado como tendência já há anos. Puxa, fantástico. Leva uma reflexão de que a inovação tem a ver muito com o perfil. E eu acho que criar novos produtos e novos serviços voltados a esse encapsulamento das pessoas mais para dentro de casa. Ou seja, o que eu posso bolar de produtos e serviços que eu atenda mais a pessoa que está dentro de casa, como que eu posso criar experiência. Eu acho que um ponto que você tocou é importantíssimo a questão de experiência. O que me motiva a sair e me expor a uma possível pandemia? Porque as pessoas eu acho que vão ficar, acho que a gente vai sair com uma cicatriz e vai ficar neurótica. Vai ficar neurótica. Exatamente. E aí você está falando não só da exposição ao vírus, mas a exposição como qualquer coisa. A exposição a riscos. Então, assim, o que vai fazer eu sair de casa para viajar para Paris? Cara, eu posso ver o Louvre inteiro online. Sabe? Cara, só vai fazer diferença porque Paris é Paris, cara. Você respirar o ar, você comer nos restaurantes, você estar no cartão postal é a experiência. Então, a tua vida online ela vai preencher várias lacunas, mas é só a experiência que vai te tirar de casa. Eu estava dando uma olhada, Luiz, estava lendo alguns setores que vão sofrer e já estão sofrendo com essa questão de pandemia. Por exemplo, setor hoteleiro, aviação, turismo, aviação, ou seja, as pessoas estão... E outro dia, eu estava vendo que tem um safari que é feito na África e que os caras estão televisionando. Então, era um safari que parece que era de mil dólares a visita física. para você passar e ver os animais. Os caras estão filmando os animais, ou seja, aquele negócio que era mil dólares para você ver da tua casa, você está vendo elefante, leão, zebra. Exato. Ou seja, olha o descompasso, ou seja, como que eu vou conseguir inovar, eu preciso criar coisas novas e gerar demanda. E aí que quando a gente fala de inovação e que a tecnologia é um grande alavancador de inovação é porque as coisas que são inventadas mudam o seu comportamento. Então, existem empresas que ganham muito dinheiro vendendo no Instagram porque descobriram a maneira de conversar com seus clientes através do Instagram. Só que poderiam estar vendendo muito, muito mais se tivesse um site que é uma coisa que parece que saiu de moda já faz anos. É verdade. E um site é a sua vitrine virtual. Sim. Porque o Instagram, você imagina que você consegue ver o que está no feed. Mas quantos produtos bacana você colocou faz três semanas que já não aparece ali no seu feed e o cara não vai ficar olhando todas as suas mensagens. Exato. Então, você ter uma vitrine virtual faz toda a diferença. Exato. E empresas tradicionais, aí não estou falando só de varejo, mas estou falando inclusive de indústria, sequer tem a iniciativa de construir um site. Entendeu? É. Então, você perde muita oportunidade por não fazer o que para a gente que é de tecnologia é óbvio. Então, o que eu gosto muito de falar com pequenas e médias empresas através do meu portal, eu publico muito artigo, o SalesIn, depois você coloca ali o endereço SalesIn.me. O nome é Vendas em Mim. Sales in Mim. Legal. Nesse portal, eu falo muito sobre conteúdos de inovação e vendas, porque a maioria das pessoas falta esse clique. Cara, como é que eu faço isso? Por exemplo, um site de uma imobiliária. Cara, os corretores estão em casa. Como é que eu consigo colocar um chatbot para atender automaticamente as pessoas que estão procurando? A hora que o cara entra no meu site, eu consigo ver, cara, eu quero um imóvel em Pinheiros. Tá bom. Senhor, quais são as características? Ah, são dois dormitórios. Tá bom, você quer de frente? O cara vai conversando com um bot que não tem ninguém no escritório e a hora que todo aquele perfil está preenchido, cai na mão do corretor que está ali próximo e já fala com aquele cliente. E aí, a maioria das empresas, e uma corretora, uma empresa de imobiliária normalmente são pequenas, ela acha que não dá para ela fazer isso, só que ela se engana. Hoje, um investimento de dois mil reais, você coloca um chatbot funcionando. Olha que legal. Bacana, puxa, fantástico. Eu acho que o grande recado e a gente já finalizando aqui o nosso papo, né, Luiz, que foi muito bom. Eu gostei porque eu sou um cara de tecnologia também, eu sou engenheiro de computação, então é uma coisa que eu gosto. Eu acho que o grande recado para o nosso espectador aqui é que está dentro de uma empresa e pode intraempreender, que também foi um tema que a gente conversou junto com o João. Do amigo João. Super gente boa. Então, a gente juntando essa questão, mesmo eu estando dentro de uma empresa, eu posso inovar dentro dela, tá? Pode, lógico. E quem está fora sendo um pequeno, um médio empresário, eu também posso criar inovação. Mas acho que o grande recado que fica é o que eu entendi aqui, você me complementa. Número um, usa as tecnologias que estão e aprenda o que está acontecendo. Uma inteligência artificial, um chatbot, IoT. IoT, vai e vai. Número dois, entender a psicologia do novo consumo, depois dessa loucura toda que a gente está vivendo. E número três, não ter medo de arriscar. Romper essa barreira tecnológica e de mindset e avançar. É isso mesmo, Luiz? É, é isso aí. Eu coloco algumas outras, complemento os seus conceitos com a experimentação, porque a inovação tem a ver com a experimentação. Se você for vender sua caixinha, só qualquer um faz. Legal. E qualquer um copia. Então, é muito fácil você copiar uma inovação se você não adiciona valor. Então, a experimentação faz todo sentido. Bom. E, por último, eu colocaria a tendência. Ou seja, as pessoas têm que começar a pensar três movimentos à frente no jogo de xadrez. Elas têm que pensar qual é a tendência do mercado. Que legal. Então, por exemplo, logística de pequenas distâncias é uma grande tendência. Então, como cada vez mais as pessoas estão recebendo coisas em casa, não é só comida, mas compra do mercado, as compras que ela faz. Então, logística é uma grande tendência. Cara, como é que o drone preenche essa tendência? Em vez de eu ter um motoboy andando para lá e para cá, eu tenho um comércio que fica a cinco quilômetros daqui porque ele não pode me entregar via drone se ele tem as minhas localizações para o GPS. A Amazon faz isso há dez anos. Então, o comerciante, o pasteleiro que está a cinco quilômetros daqui poderia colocar o meu pedido de pastel no drone e entregar aqui na minha porta porque o pastel é ainda quente. ele precisa de um grande investimento? Não, ele precisa de alguém para pilotar um drone. Então, em vez de você ter uma empresa de motoboy, você tem uma empresa de pilotos de drone. Resolveu o negócio. Puxa, que bacana. Legal, ou seja, você coloca aí a experiência, você adiciona a experiência e a questão da tendência. A questão da tendência. Que é uma jogada de futurologia ali, né? Você está tentando enxergar lá na frente quais são os padrões do assunto. E a dica, cara, para quem eu posso falar, e eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram, é escute seu cliente. Não tenta achar que você sabe a resposta. Você nunca vai saber a resposta. Está na sua cabeça e não vai te levar para o futuro. E muita gente fala, né, Luiz, pô, isso é clichê. É clichê, mas não faz. Não é clichê. É, porque você fala, pô, todo mundo fala, escute seu cliente, mas não faz. Exato. Quantas empresas você vê o cara fabricar uma peça e depois você joga na mão do cara e o cara fala, é, mas não queria azul com esse negocinho aqui. Eu quero diferente. Aí você fala, puta, eu devia ter escutado o cara. Então, por que não escutou? Eu acho que o grande ponto é interessante isso aí mesmo. E esse é um grande dilema de pequenas e médias empresas. Porque como são empresas de dono, em geral, essas pessoas vivem daquele conceito. Existem só duas opiniões dentro dessa empresa, a minha e a errada. Então, o cara não escuta nem os funcionários, quanto mais os clientes. Então, é por isso que o cara não vive. É por isso que ele acaba morrendo, entendeu? Puxa, fantástico. Luiz, eu ficaria mais tempo aqui. A gente deu 25 minutos de conversa, mas acho que foi interessantíssima. Eu me empolguei muito aqui, porque é muito legal falar de inovação e me ensinar com tecnologia e falar o que dá para fazer. Ou seja, abre a cabeça e a gente consegue enxergar novos horizontes. Luiz, muito obrigado. Não, eu que agradeço, cara. Eu tenho na minha agenda aqui colocar várias coisas de inovação que eu vi na feira. Infelizmente, quando eu comecei a publicar, veio a pandemia, eu tive que mudar o foco do portal e falar muito mais sobre as inovações nesse momento de pandemia. Mas várias coisas legais que foram divulgadas lá na feira, eu tenho a ideia de passar para compartilhar com o pessoal. Só para a gente não se estender demais, mas falar uma que eu achei fantástica, que eu recebi bastante breve. O futuro é você fazer suas compras pelo seu DNA. Então, por aí você vai vendo. Isso é uma inovação que eu vou apresentar no portal em breve. Puta, que legal. Já deixou no ar aí. Você está já convidado para fazer o próximo papo para a gente falar a respeito disso. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço. Sucesso para a Padoca Digital. Obrigado, abraço.